Música Então a bossa, uma definição da anatomia de bossa seria uma pretuberância boleada, mas já numa informalidade ela ganha um fator muito mais poético, que tende ao talento. E a cadeira bossa, nessa vertente, eu acho que ela se apropria um pouco de diversos elementos que vêm desde o móvel colonial brasileiro até a contemporaneidade. É como se fosse um marco que responde a um período, a um tempo de pesquisa, de inovação, de ponderação e foi uma espécie de um acelerador de novas ideias, marca um começo. E chega nessa primeira década com o mesmo vigor enquanto design de quando criada, ou talvez mais, por vários motivos de interpretações, transversalidades de outros designers, apropriações nas casas, nos interiores brasileiros e internacionais. E para celebrar esses primeiros 10 anos, uma edição comemorativa de 300 unidades serão lançadas, com uma medalha específica, número de série e uma assinatura pirografada. Música A temporalidade é um dos atributos muito fortes de um produto de design. Significa que quando desenhado, ele não se apropria apenas daquele momento, e sim um ponderado equilíbrio entre passado, presente e futuro, que é objeto que tem uma complexidade subjacente, mas que se revela superficialmente muito simples. E talvez essa simplicidade que tem uma atração muito significativa com as pessoas, ela não torna aquele objeto que obstrui, e sim um objeto que agrega. Então esses atributos fazem com que o produto tenha essa capacidade de ser assimilado em diferentes épocas, diferentes contextos, seja país, cidade, regiões, como um todo. E dentro desse objeto, que é tão revisitado, reinventado, poético e prosaico, a cadeira bossa cumpre sua função, um objeto que tem a capacidade de viajar pelo tempo e permanecer elegante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL